E aí, Resistência! Aqui é o Rogue, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o desenho e uma das melhores coisas que havia nele, pelo menos pra mim, que eram as batalhas nos dromos. No próprio mundo de Chaotic, no mundo virtual, haviam os dromos, e lá os jogadores se enfrentavam utilizando as cartas que eles escaneavam em Perim e cartas da sua própria coleção física também. Lá eles se enfrentavam, jogavam o próprio jogo. Muitas regras dessas batalhas estão no TCG, outras já são inventadas, eles se transformavam nas criaturas e lutavam fisicamente. Mas enfim, eu achava muito legal. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre algumas das melhores batalhas que aconteceram no desenho. Não é exatamente um ranking, classificação entre elas, eu vou passar elas meio na ordem cronológica, e vou comentar um pouco sobre as batalhas e também sobre os resultados delas. Eu espero que não apareça alguém aqui reclamando de spoiler. É um desenho bem antigo, fala sério. E aí pessoal, eu conto com o like de vocês, com o apoio de vocês, e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bem no começo do desenho, já começou uma certa inimizade entre Tom e os amigos e o Clay e a Cristela, aqueles dois mais encrenqueiros, mais trapaceiros e chatos. E aconteceu que em um dos episódios houve uma batalha, um jogo entre o Tom e o Clay. O Tom sempre utilizando suas criaturas do outro mundo, e o Clay decidiu usar um deck de submundo, sendo que o principal fator desse deck do Clay era o Magmon que ele possui. E o Magmon dentro do tanque de lava é um desafio bem difícil para se enfrentar, como já mencionamos um pouco sobre isso, que o desenho deixou fiel. E acontece que como essa batalha era no Betadromo, você poderia deixar o seu deck da forma que quisesse, colocando mais de uma cópia ou duas cópias no seu deck. E acontece que todos os locais do deck do Clay eram o tanque de lava, e ele usava o equipamento treco de troca para sempre mudar para o tanque de lava. Então o Magmon dele estava praticamente invencível nesse jogo. E aconteceu que o Tom, utilizando a estratégia do Pilar de Ferro, neutralizou o treco de troca, e assim o Magmon não pôde mudar de local, ficando preso no Pilar de Ferro e assim podendo ser derrotado. Foi uma derrota boa, uma vitória legal para o Tom, conseguiu revirar o jogo e zoar com a cara dos chatos. Então foi um duelo, um jogo, uma partida que vale a pena mencionar. Outra partida bem interessante aconteceu entre o Clayton e o Cass. Houve uma corrida de scan entre eles, onde eles iam para Perim, e aí escaneavam criaturas, Mildics, itens, tudo o que pudessem, e aí depois voltavam para a Chaotic e batalharam somente com as cartas que eles haviam escaneado. E aconteceu que eles fizeram esses scans, o Peyton conseguiu escanear três criaturas e três Mildics, o Cass não conseguiu escanear nenhum Mildic, mais três equipamentos, e o Peyton nenhum equipamento também. E aconteceu que teve essa batalha, o Cass com suas criaturas de submundo, o Peyton usou um deck misto, como era bem comum dele, e aí no jogo aconteceu que o Peyton havia escaneado o Tonga of Torborn, ele estava resfriado, e aí teve uns momentos bem engraçados, o Cass também escaneou alguns equipamentos que ele não sabia utilizar, o Tonga com os Mildics fortíssimo acabou sendo um grande desafio, porque no desenho fortíssimo é um Mildic bom, e aconteceu que o Cass usando algo somente do desenho, que é utilizar o Shield como equipamento de batalha, conseguiu virar o jogo e derrotar o Tonga do Peyton, conseguindo vencer assim esse jogo. Foi bem bacana o conceito, a ideia, foi um episódio bem legal. Outro jogo interessante aconteceu entre o Tom e o cara que ele encontrou por aí. O Tom estava meio na bad, porque havia perdido o seu Maxor, que era a sua carta mais forte, a que ele mais gostava, e aí essa pessoa misteriosa resolveu desafiar ele para um jogo, falando que as cartas não importavam tanto, era sim o jogador, e aconteceu que o Tom se preparou com suas criaturas do outro mundo, e esse jogador utilizou somente uma criatura, uma criatura chamada Ursus, que o Tom nunca tinha ouvido falar. E não era a única carta que ninguém conhecia. Abismo Prexor apareceu a primeira vez nesse episódio, junto com outros equipamentos e Mildics que eram bem desconhecidos. E assim o jogo seguiu, apesar de só ter uma criatura, ele conseguiu segurar o jogo e derrotar as criaturas do Tom facilmente, e no final foi revelado que essa pessoa misteriosa era o Codemaster Krillam, que estava tentando ensinar uma lição ao Tom, de que não importa as cartas, o que importa é o jogador. E ele ensinou essa lição, utilizando cartas extremamente poderosas e raras que só ele tinha. Enfim, a hipocrisia. Mas enfim, o episódio realmente foi muito bom e o jogo foi mesmo muito bom. Outra partida se deu no episódio Shifty Sands. É na primeira temporada também, e é o episódio em que o Tiani aparece. O Tom estava meio ressentido com os MyPigeons, e depois de passar um tempo em Perim conhecer o Tiani, ele resolveu utilizar alguns MyPigeons no seu deck, para enfrentar um oponente que usava criaturas do outro mundo também. E aí ele acabou utilizando o Kian e o próprio Tiani, que ele havia acabado de escanear. Os MyPigeons foram melhor introduzidos nesse episódio, como por exemplo, falando sobre a invisibilidade, que ele aprendeu a utilizar e a jogar muito bem. E no final ele acabou usando o seu próprio Tiani, numa luta bem bacana, usando tudo o que os MyPigeons tem de melhor, invisibilidade, Mildix. E acabou que ele acabou vencendo essa luta, utilizando o efeito do Tiani de se sacrificar no final, porque ele ainda tinha uma criatura sobrando e acabou vencendo essa luta. Foi um jogo bem bacana e é um episódio bem memorável. Outro jogo se deu entre o Peyton e um jogador que era dito como Invencível. Ele era Invencível porque ele possuía o Rotom, e o Rotom dele sabia utilizar o ataque Almageddon, ou Almageddon, como veio dublado pra gente, eu imagino. Era um ataque poderoso, usava uma vez, vencia a partida. Então muitos jogadores enfrentaram ele e acabaram perdendo, como o próprio grupinho, Tom, Sarah, Cass, todos eles jogaram e perderam. E aí quando chegou a vez do Peyton, ele havia montado uma estratégia, já conhecia o ataque, optou por um deck misto bem bacana, como ele sempre sabia fazer, enquanto seu oponente, além do Rotom, tinha muitas outras criaturas do outro mundo. E utilizando uma estratégia que envolvia as geleiras, o treco de troca e outros recursos, ele acabou acuando, por fé ou for dele, e no final deu uma reviravolta também e conseguiu vencer, sobrevivendo ao ataque Almageddon pelo menos uma vez. É um episódio bacana por conta do ataque, bem memorável também, mas um jogo bacana, uma vitória legal do Peyton, tô com o nome Clayton na cabeça, me perdoa pessoal. E aí foi bacana, foi um episódio legal com certeza, que vale a pena ser mencionado. E não podemos deixar de falar da revanche que aconteceu entre o Codemaster Krillam, agora conhecido, e o Tom. Ele chegou a ser desafiado pelo Codemaster, quando alcançou um certo número de vitórias no Dromo dele, e então ele pôde ter a sua revanche. Havia recuperado o seu Maxor, em outro momento, escaneado ele em outra forma, e o Codemaster Krillam levou o jogo mais a sério. Utilizou seis criaturas, seis criaturas únicas que ninguém haviam conhecido, que no desenho foram adaptadas como criaturas do outro mundo, mas são criaturas sem tribo no card game. O Tom começou o jogo muito bem, vencendo algumas criaturas sem muita dificuldade, até mesmo o Ursus, que ele havia sido derrotado completamente no outro jogo, ele conseguiu superar porque já conhecia, e apesar de algumas complicações, utilizando o Mildic, que foi meio que uma armadilha do Clay e da Cristela, os dois chatos, ele conseguiu segurar o jogo muito bem. Pelo menos até apareceu o Chromex, que era o Maxor assustador, de outra versão pré-histórica, que acabou botando muita pressão no jogo. E isso só piorou porque ele combava muito bem com o Ariak, que conseguia trazer o Chromex de volta sempre que era destruído. Mas o jogo seguiu, o Tom conseguiu entender a estratégia do Codemaster, conseguiu bolar um plano, e até o Mildic, que havia prejudicado ele, ele conseguiu usar da melhor forma. E assim conseguiu virar o jogo, conseguiu uma vitória do Codemaster, e o Abismo Prexor, que foi um local importante para outros episódios do desenho. Outro jogo da primeira temporada aconteceu entre o Cass e Fireshot, um jogador que era muito conhecido por usar ataques de fogo, ou criaturas de fogo, mas ele não gostava de criaturas de submundo. Então aconteceu que o Cass resolveu enfrentar fogo contra fogo, utilizando suas criaturas de submundo de sempre, enquanto ele usou outras criaturas, como Reptad, Beyond, Enfim, o jogo aconteceu muito bem, estava uma partida bem equilibrada entre os dois, o Cass conseguindo alguns feitos, Fireshot também. O Cass resolveu arriscar, utilizando um ataque muito poderoso, que ele havia visto o Cael usar, o ataque incinerador, que é o Incinerase do card game. Era um ataque realmente muito forte, mas depois de utilizar, o Cael ficou fraco, cansado, debilitado. E assim ele pôde ser derrotado facilmente pelo Fireshot. E assim, sem a sua criatura principal, o Cass não teve tantos recursos e opções, e acabou que no final ele foi derrotado, sendo uma vitória, no caso uma derrota, no seu próprio jogo, de fogo contra fogo. Mesmo assim, o episódio que eu gosto bastante, foi um episódio inteiro dedicado a esse jogo, então vale a pena lembrar. Na segunda temporada, além da qualidade da animação ter mudado e melhorado um pouco, as batalhas no Dromo também ficaram melhores, porque muitos efeitos eram bem mais relacionados ao card game, muita coisa foi mudada nessas batalhas. E enfim, nos primeiros episódios da segunda temporada, se deu o jogo entre o Cass e Buzz Senior, que era o pai de um outro jogador que tinha ido junto com ele, ele estava sendo meio que um coach para o seu filho, só que ele era bem injusto com o rapaz, e aconteceu que o Cass desafiou ele para um jogo, no caso o Tom e os amigos. E então foi um jogo de Daniel, assim como o Buzz Senior e o Buzz Junior usavam criaturas Daniel, e o Cass com as suas criaturas de submundo de sempre. Nesse episódio, esse Buzz Senior não foi realmente um desafio, ele tinha algumas criaturas boas, que até levavam vantagem contra as criaturas do Cass, mas ele não jogava muito bem. Então o Cass conseguiu levar esse jogo sem muitas dificuldades. Mas foi um episódio bom, para mostrar como os Danians agora utilizavam melhor o elemento água, por exemplo. E no final, o Cass realmente venceu, ainda tinha muitas criaturas de sobra, e tinha um Stelgar enorme, que conseguiu virar o jogo, levando a última criatura do Buzz Senior. E um dos melhores episódios de Chaotic, e uma das melhores batalhas na minha opinião, é a do Peyton, contra Red Axis, que simplesmente era um metaleiro, um roqueiro, que o Peyton curtia o som, Peyton, Cass e Tom, os três curtiam o som dele. Ele era um jogador de Chaotic, e eles não sabiam. E nesse jogo, o Peyton resolveu usar um deck misto bem estranho, com criaturas de todas as tribos, enquanto o inimigo dele utilizou criaturas de submundo, sendo que a principal dele era o Screamer, uma carta bem interessante, que infelizmente não chegou no TCG para a gente. O jogo seguiu com muitos efeitos, muito parecidos no TCG, Peyton usando algumas estratégias para tentar vencer, enquanto que o Screamer, estava sempre trocando de equipamento, que era o efeito especial dele. Então foi um jogo bem intenso, foi um episódio inteiro dedicado a essa partida, no final o Peyton conseguiu entender, como é que o poder do Screamer funcionava, e acabou utilizando isso contra ele, conseguindo virar o jogo, vencer a partida, e ganhar os ingressos para o show dele, que é algo que ele havia apostado e prometido. Foi um episódio bem bacana, que acho que todo mundo lembra. Na segunda temporada, temos também o jogo do Tom contra o Mr. E, que é um jogador que ficou perturbando bastante o Tom, querendo jogar contra ele de todo jeito, e de tanto ele insistir, o Tom acabou aceitando o desafio. E esse jogador utilizava o Milain no deck, os Marillion já estavam à solta nesse episódio, e além de ele ter um scanner desse Marillion, um scan do Marillion, ele também tinha muitas criaturas de submundo, e o Tom, utilizando os seus do outro mundo de sempre, partiu para o jogo. Parecia ser um jogo normal, mas foi visto que as criaturas que ele tinha, tinham efeitos bem diferentes dos efeitos normais dela. Esse episódio já introduziu um pouco o conceito dos Minions, e como eles são diferentes, o jogo com eles é diferente, quando você tem um chefe Marillion no deck. O episódio teve um clima meio tenso mesmo, mostrando como os Minions podem ser intimidadores, como os Marillion são poderosos, tanto em Perim, quanto nos próprios dromos. Então é um episódio que vale bem a pena de lembrar. Não podemos deixar de falar sobre Mega Match, a maior partida de Chaotic que aconteceu e não terminou, que aconteceu entre o Tom e o Peyton. Os dois resolveram fazer uma partida de 105 contra 105, para decidir quem definitivamente seria o melhor jogador entre eles. Não preciso nem dizer que a maioria das partidas, nem chegou a acontecer. 105 criaturas batalhando é algo insano de imaginar. Mas houve muitas batalhas que foram mostradas brevemente, usando todas as criaturas que é possível imaginar, as principais deles e outras não, e aconteceu que no final eles chegaram a se cansar. A partida foi tão longa, que os dois ficaram bem exaustos, e acabou que no final eles dormiram durante o jogo. Quem nunca ficou preso numa partida que parecia não acabar nunca, e você realmente fica bem cansado. Então aconteceu meio que isso nesse episódio. E da terceira temporada, não dá para deixar de falar do jogo do Tom contra o Codemaster Rotec, mais um jogo de Codemaster que aconteceu na terceira temporada. O Codemaster Rotec tinha muitas criaturas, claro que ninguém conhecia, ele sempre tem cartas muito raras, e o Tom resolveu utilizar suas criaturas do outro mundo, mas dessa vez com uma certa surpresa. Ele se preparou e buscou escanear criaturas em condições bem adversas, bem diferentes do original. Assim, apesar de ter perdido seu Maxor logo no primeiro jogo contra o Iksic, ele conseguiu segurar bem, derrotar até um jogo bem acirrado, apesar de que pouca coisa foi mostrada dessa partida. Eu não sei se teve a ver com a 4Kids, ou questões da animação, provavelmente da 4Kids mesmo, que já não estava muito bem. Mas o jogo serviu para mostrar como que o Tom amadureceu, como que estava pronto para enfrentar um Codemaster, como estava mais forte, só que acabou que o Rotec não se mostrou tão intimidador, ou um desafio tão grande, quanto foi o Codemaster Krillan. Mas mesmo assim, é um jogo bom, valeu a pena, e impactou bastante os eventos da última temporada do desenho. E aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve, perdão pela voz e por algumas tosse, eu estou um pouco resfriado essa semana. Mas para não deixar o canal parado, estou aqui trazendo conteúdo para vocês. Valeu e até a próxima.